e salve salve galera aí do youtube agora sim pessoal antes eu tinha mostrado aí o tutorial de como peça pegar o jogo aí o de creio gratuito aí no aplicativo da o play da ubisoft né no caso aí hoje tá sendo passado aí o jogo gratuito do de creio comemorando os 30 anos isso mesmo a ubisoft faz 30 anos galera então aqui está informando né você é que redescubra os jogos lendários da ubisoft no pc gratuitamente então o que você vai fazer se você não tem a conta aí no site do play né faça sua conta é proceda como as instruções de como ativar a conta e tal como fazer a ativação pelo celular também só seguir aí tá tudo em português tá aí depois você vai baixar o software né o programa do play vai fazer o login e vai clicar aqui em cima onde está escrito assim ó ub ub e 30 né no caso os 30 anos da ubisoft né quando você clicar vai tá lá quando você entrar vai te mostrar o jogo né o jogo que tá gratuito que é o da creio tá vendo aí tá escrito aqui ó para comemorar o aniversário de 30 anos da ubisoft ao big club está te oferecendo sete jogos digitais para pc todo mês ter um novo jogo e será revelado e estará de graça para download depois é só você continuar rápido o jogo está disposto por disponível por tempo limitado registre sexy nossa que dureza registre se aqui com sua conta o play tá aí você vai marcar opção né eu entendo que esse jogo tem um limite de idade que define a quem o conteúdo do jogo é adequado eu reconheço que a minha idade está de acordo com o limite ou que obtive aprovação dos meus pais antes de obter esse jogo então você marca essa opção aqui concordando com os termos e clica no botão obtenha o jogo agora é grátis galera aí ó muito top então não perca tempo já pega esse jogo aí tá no caso eu tenho estou adicionando ele aí é uma conta né um outro e-mail que eu tenho e eu já comprei esse jogo aí no steam né futuramente quem sabe eu sortei essa conta aí para galera né para quem não pegou aí vai ter uma segunda oportunidade para frente então eu vou clicar aqui no obtenho jogo agora bom como eu tinha baixado antes a versão né trial agora o jogo é meu de verdade né como mostrou ali é eu já tinha baixado o jogo agora literalmente o jogo é meu definitivamente e é isso aí pessoal então aproveita aí essa oportunidade esse jogo no estilo e custa mais de 60 reais tá então aproveita aí até o próximo vídeo valeu e desculpa aí pelos comentários anteriores aí do dos outros vi aliados os outros dois vídeos que eu informei que já era para pegar e na realidade não era a trial mesmo mas agora é definitivo para quem baixou é só entrar aí de novo e ativar ele beleza então é isso aí falou até a próxima não esqueça não esqueça de inscrever nos canais parceiros aí na página inicial do canal da log game game do lado direito né e participar das nossas promoções é isso aí até mais e fui